Viva a nossa senhora Aparecida! Viva a rainha e patueira do Brasil! Com as nossas palmas vamos acolher Nossa Senhora! Viva a senhora Aparecida! Viva a rainha e patueira do Brasil! Senhor勝osta! Sou a rainha e patueira do Brasil! O que você precisa, o que você necessita, o que te preocupa, o que te faz sofrer? O que te deixa muitas vezes em apuro, reza a Deus, entrega nas mãos de Nossa Senhora e peça a ela que apresente a Jesus. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Estenda sua mão e cante. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. A hora que estejamos finos na promessa de Cristo.